oi rapaziada mais um vídeo para vocês aqui do box estilo Adriano galera começando mais um vídeo para vocês mais um box mais uma chuteira chegando para vocês galera como está aí de antemão abrindo já lembrando para vocês que a chuteira não foi taxada galera foi declaração de contato Oito dólares, oito dólares declarado, é, a galera tá falando do solteiro lá no meu Instagram, pra você que não me segue, é, pra você que não é inscrito, se inscreve no canal, beleza, se inscreve na notificação, muita gente que assiste o vídeo não é inscrito, então se inscreve no canal pra você, e ativa o sininho, quando sai um vídeo, o YouTube notificar pra vocês, e você já viu o vídeo de antemão, beleza, então, diga em quantos likes, 300 likes pra você tomar, de novo 300 likes, 400 likes, de novo 400 likes, é 300 ou 400, tu pede, pede 350, 350, 500, 350 likes, 350 likes, 350 likes, vamos só pedir 300 ou 400, eu sei o que vocês batem, vocês são foda, então, 350 likes, metamaruta, quando começa, pode ir rasgando já, E aí, olha, olha aquela, olha ali, a alzume, Ótima, crenizinha, galera, é essa daí, ah, essa daí é da Nai, porque, né, ela, é aplicável Galera, essas hasteiras que tá aqui, bora ver aqui já, aqui deixa em suporte, vai ver que aparecendo fica Fire in Valdezinha, Vai pra lá que eu tô gravando. Então, galera, chuteirinha da Nike Mercurial, R$301,00. R$301,00. Olá! Tá bem? É que eu fechei a loja ali em Boianese e sobrou umas roupas de cama pra mim na promoção. Então, galera, muita... R$301,00, né? Acho que eu falei pra vocês o valor dela. Em outubro do ano passado, beleza? É em outubro. Setembro. Tá em outubro já, fechando em novembro já. Beleza? Então, não vem com símbolo saindo dessa vez, né? Porque a várias Mercurial tá vendo com símbolo saindo aqui, galera. E essa já vem mais dura. Galera, essa chuteira que eu não baixo, eu acho elas mais robustas, mais resistentes. Em questão assim, ó. Em questão aqui também atrás. Essas Mercurial cano alto, eu não sei o que de acha que essas bichas é assim, não. Elas são mais frágil, sei lá. Não sei assim, né? Porque é... É só porque elas cano alto, elas cano baixo, não. Beleza? Então, é tipo assim, essa chuteira aqui, ela é muito dura. Mas dura no sentido de bom, né, galera? Porque ela deve aguentar bastante. E questão do solado, galera. Esse solado, eu não sei. É... Assim, né? Todos os caras aí que quando ela descolar, vai costurar. Porque ele é bastante duro, galera. Tipo metal, sei lá. Faço muito, muito duro. Não sei se pega a cola, a costura, né, galera? Para costurar. Então, mas aqui, diante meu, eu tô vendo que ela deve aguentar muito para descolar, galera. Beleza? Então, passando para vocês um pouco da chuteira. Então, essa chuteira, eu já vi que ela vem muito, muito boa. Questão de cola, questão de durabilidade, dá para pegar na chuteira. Tu sente a firmeza. A chuteira é firmeza, entendeu? Então, essa chuteira, galera, ela custou para mim 301, igual eu falei para vocês, e o tamanho dela é 8. No caso, aqui, ela está 39,5 Brasil. Não sei se dá para ver aqui, ó. Beleza? Então, essa chuteira, galera, é... Ela é meio diferente das outras. Ela custou um pouquinho mais caro, mas eu acho que compensou vão para ela. Aí, galera, eu vi o ponto errado bem aqui nessa chuteira. Aí. O ponto errado cruelmente, galera. Cruelmente aqui, que eu tô vendo aqui, ó. Porque essa chuteira é a Superfly, né, galera? E aqui, ó. Superfly. É errado em questão de letra, galera. Esse erro aqui é gritante. Se o cara chegar a ver, né, entender muito assim, ele vai ver que está errado aí o nome da chuteira, né, galera? É para que no lugar do V, ó, que vocês estão vendo aí, é para ser um S, ó. Caramba, galera. Superfly. Será que é isso mesmo? Porque... É para ser... Superfly. Não é Superfly mesmo. Isso aqui tá errado, galera. Infelizmente. Achei a ver com esse erro gritante aí, galera. Eu vou dar uma pesquisada, galera, essa chuteira bem aqui. O site oficial da Nike e ver como é que é lá mesmo. Se é esse nome mesmo. Mas a veridade que não é, galera. Eu nunca vi isso. Eu vi Superfly. Igual essa aqui. Deixa eu ver se tem um outro Superfly aqui. E é esse gringo. Pega bem aqui, sabe aí? Deixa eu ver aqui embaixo. E essa aqui é a vacuna. A vacuna tá vendo 60. Então, galera, de antemão, eu acho que vai dar ruim que em questão é isso, beleza? Eu acho que é Superfly. Pra mim, já vi isso. Ah, fiquei muito desmotivado em questão é isso, galera. Porque se o cliente tiver um negócio desse aqui, ele vai falar, né? Então, se eu não... É, bem tão falso que eu não vejo com esse nome, né? De um pouco P-Fly. Olha o que vocês podem ver, ó. É o nome ali, ó. Beleza? Então, hein, o que que tu achou aí, bem, desse ponto aí, desse erro gritante aí? Entre aspas, porque ainda vou precisar se eu não... Não me dá pra falar. É, se eu fiz errado aí, eu não tenho problema, né? Sabe, se eu fiz errado aí e tal. Será que eu não entendo muito sobre isso aí? Não sei o que tá dizendo. Mas sobre a chuteira, a chuteira boa, resistente, a questão da drovadice, ó. Drova fácil muito, não. Tu acha que drova? Não, tá boa. Tá boa. Aqui também, ó. Ficando baixo, sempre é mais duro, né? Tá boa. Não vem muita cola também, né? Tá provada. É, galera, então... Então, galera, nós puxamos aqui, galera, a chuteira tá certa, não é... não vem errada. É, a chuteira, pra usar aquela superfly, né? Porque ele tá... Só faltou um S, né? No caso, é um Q, esse rapaz, se eu errou nessa questão. Aí, a gente pensou que é vapor a chuteira, galera. Vapor. Chuteira é vapor, igual essas aqui, deixa eu ver. É, igual essa aqui, ó. Ó, tem o nomezinho que o boneguinho achou, o que a gente tinha achado. Vapor Posit. Posit. Acho que Posit, eu não sei, na tradução, mostra ali também. Cássia, né? É. Deixa um pouquinho. Então, galera, tá certinho a chuteira. Qualidade, 100%, só faltava isso aí, pra mim, saber se a chuteira tava top mesmo, entendeu? Então, a chuteira eu não vou colocar no meu pé, que é essa chuteira que eu acho que não vai entrar no meu pé, que ela é fiquinha demais, entendeu? Então, é, um box, a gente fez pra vocês aí, espero que vocês tenham gostado. É, nem que tenha falado um pouquinho. A gente tem que estar aprovado, né? Não dei. Aprovar essa aqui, né? Que a questão tem muita cola pra ver, né? Que eu soube também, que tava 100%. Né? Isso. E é isso, então. Então, galera, trouxe realmente pra vocês mais um box, espero que vocês tenham gostado. Em breve eu vou estar fazendo as análises, galera, delas, botando no pé, fazendo os testes, tudo certinho. Alguns eu vejo por isso, se eu até levo pra campo, pra dar uma pisada no gramado, ver como é que fica, entendeu? É, não é todas, porque são pra vender, então a gente não pode estudar, se eu tenho nem coisar as travas, nem arranhar. Beleza? Então, rolando o torteio lá, de novo falando pra vocês, vai lá no Instagram, segue lá o Instagram, segue as regras, se você tiver interesse, acho que eu tenho a família ali, um beijinho, e... acho que eu esqueci o botão, é quatro itens lá, vai lá na descrição, segue as regras, boa sorte, beleza? Então, tamo junto, deem que tá aqui mais nós, e mais um vídeo concluído, esperamos você em um próximo vídeo, que... tá? tchau! Tchau! Tchau!